Para finalizar com chave de ouro, fizeram-me uma surpresa, já que me puseram aqui um bolo fabuloso de nozes e um vinho espumante rosé que não dá palavras para o descrever. Este é o bolinho de nozes, aqui o Alfredo já está quase a acabar a sua fatiazinha. Este é um lindo espumante, que aqui está, que podemos ver assim daqui e que tem esta cor lindíssima. Até a Rita teve direito a um bocadinho. Os tais de piolho. Gostei, gostei. Gostei, gostei, ai que bom. E pronto, ficou assim a nossa prova. Sim, até à volta.